Olá, Domingo! É isso aí, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, se inscreva nesse canal, deixa seu like, faça parte da maior comunidade gamer voltada para promoções do Brasil, Discordão com 25 mil pessoas e empresas postando para você sempre as promoções em primeira mão, está na descrição. Temos agora o Telegram e o Twitter também vai estar na descrição, não dá mole não, estamos aqui na Terra, você tá ligado que na Terra você não erra. Estamos aqui com a memória Zadak de 8GB 2666, perfeita para Intel, uma hora e meia apenas para comprar R$ 204,00, R$ 204,00 para você. Temos também a memória Zadak Moab RGB 8GB 3000 por R$ 259,00 para você, top, hein? Temos também a Zadak Moab RGB 8GB 3200 por R$ 269,00, R$ 269,00, como pode, R$ 269,00 para você. Temos aí, cara, ele, o i7-10700K, com gráfico integrado, é o melhor gráfico integrado da décima geração da Intel, e ainda desbloqueado por overclock, 8 núcleos, 16 threads, tá saindo a R$ 1.819,00, bom preço, bom preço, CPU top, hein? Uma hora e meia apenas para comprar. Temos também ele, Atlon 320GE, cara, 2 núcleos, 4 threads, basicamente o Atlon 3000G bloqueado por overclock. É o 3000GE para operar em estoque, o mesmo desempenho, é a mesma arquitetura, a mesma litografia, é o Atlon 3000 travado para over. Algumas placas-mães você consegue fazer over via BIOS, alguns modelos de BIOS, algumas placas. Cara, Atlon 320GE por R$ 329,00. Ó, a Terabyte me falou que vai acabar. O estoque está baixo, então assim, cara, está acabando. E o Atlon 3000 vai voltar em promoção? Não. Aquele preço do 3000G agressivo que ela fez no passado, ela me explicou que ela não conseguiu mais um valor para fazer aquela promoção. Aumentou o preço do bichão. Então, se você quer um processador barato, com gráfico integrado, corre, corre, pelo amor que você tenha Deus, corre, meu filho, corre, compra essa bênção desse processador, corre, porque vai acabar e você vai ficar na mão. Estou te avisando. Gráfico integrado, não vai abaixar de preço. No AliExpress está uma maravilha o preço de gráfico integrado. E assim, cara, a escassez agora de placa de vídeo, já não tem placa na Pichal, já não tem R$ 20,60 na Pichal, já não tem R$ 30,60 na Pichal, já não tem R$ 6,600. Acabou, já subiu o preço da R$ 30,60 deles, entendeu? O bicho está pegando, vai aumentar a placa de vídeo amanhã. Então, assim, cara, corre, 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 entendeu? Para e pensa, esse processador é fraco? É fraco. Dois núcleos, quatro threads, Vega 3. Mas dá para jogar um vulguinho ali leve para quebrar um galho. R$ 300,00, cara, R$ 329,00. Você vai conseguir revender ele praticamente do mesmo preço. Você não vai perder dinheiro. Então, quem tem o sonho de ter um PC Gamer, quer começar nesse universo, a hora é agora. Você compra, entendeu? Você vai conseguir jogar alguma coisa e depois de um tempo você faz um upgrade, você põe um R$ 3,600, compra uma placa de vídeo, entendeu? Você vai melhorando o PC aos poucos. Então, assim, R$ 329,00, me escuta, compra porque vai acabar. Placa mãe. Placa mãe, a gente tem a Galaxy A320M saindo para o R$ 369,00 na terabyte e te dá um bom casamento, tá? Bom casamento. Os dois aqui vai ficar aí R$ 700,00, R$ 699,00 aproximadamente. Está aí para você pensar no caso. E tem também, cara, a A320MK que eu recomendo. Eu tenho essa placa. Inclusive, está no PC lá do meu filho. É uma A320MK por R$ 3,99,00. A BIOS dessa placa é excelente, excelente, cara. Muito fácil de lidar com a BIOS. Você consegue atualizar até pelo desktop. Então, assim, a diferença é de R$ 30,00. Essa placa aqui, o pessoal está me falando, quando você vai setar a VRAM para a APU, ela só seta acho que 500 MB. Ela está com bug a BIOS, essa placa. Agora, essa placa aqui, se você atualizar, ela seta até 3 GB. Eu falo porque eu tenho R$ 399,00, 70 e poucas peças. Compensa, entendeu? Para você fazer overclock de memória nela, é muito fácil. Então, é uma placa muito dócil de mexer. E eu recomendo. E a ASUS está aí para você. Quando a gente observa a questão de estrutura dessa placa, essa A320MK, é uma placa básica. Tem seis fases de VRM. O VRM não é, assim, cinco estrelas, entendeu? O VRM é mais simples. Ela é 60 amperes. Então, basicamente, cara, ela opera Ryzen 5 em estoque. A gente não recomenda ela para Ryzen 7. Só Ryzen 3 e Ryzen 5, entendeu? Uma placa mais básica, mais limitada. Mas, está em uma pressão legal. Dá para você casar aqui com o Atom. E ser feliz. Depois, você compra uma placa de vídeo. Que placa de vídeo que eu vou comprar para pôr nesse processador? Você compra uma 1050Ti, uma 1650, estourando, né? Porque ele já vai gargalar com praticamente qualquer placa que você colocar. Depois, você pega um 3600 e substitui ele pelo 3600. Ela aguenta rodar o 3600 100%. O meu filho roda, entendeu? Tranquilamente. A gente tem aqui a A520 Asus Prime no mesmo preço, 399. Essa placa aqui, A520, não funciona. Ela não funciona o Atom 3000. O Atom 320G não vai funcionar nessa placa aqui não, tá gente? Então, fique esperto. Essa placa aqui só vai rodar APU 4000, APU 5000. E para APU 5000, contrate o serviço de atualização de BIOS da Terabyte que está R$ 39,00. Aí você contratando esse serviço, ela já vai vir atualizada para o Ryzen 5000G, tá? Por que que não está atualizada para o 5000G? Porque ele foi lançado agora e esse lote aqui é um pouco antes. Ah, mas eu vou pôr o 5600X. Já está atualizada para o 5600X. Uma hora e meia, vai acabar agora, tá? Uma hora e meia para você comprar tem que ser rápido. Quando a gente estuda essa A520E que a Terabyte está vendendo, ela também tem 6 fases, uma placa básica, a A520. Só que aqui, ó. Das A520, ela é uma das melhorzinhas, porque ela é 75 amperes o VRM dela. Quando você pega 75 amperes, ela suporta. Overclock ela não faz, ela é bloqueada para overclock. Mas os 75 amperes, você até faria um overclock em Ryzen 5 e rodaria em estoque alguns Ryzen 7. Então, basicamente, ela vai rodar em estoque com folga o 5600X, 5600G. Roda em estoque tranquilamente o 5700G, a nova APU 5700. Vai rodar o 3700 e o 3800X. E o 5800? Não, 5800 a gente não recomenda. Então, basicamente, 5600X, 5600G, 5700G e os processadores Ryzen 7 3000 e 2000. Basicamente é isso. A gente tem aqui a B450URUS-M, por 599. A URUS-M também, eu já até estou falando aí todo o centro vídeo. Ela tem 7 fases de VRM e é uma placa também de 75 amperes. Então, basicamente, ela vai fazer overclock em qualquer Ryzen 5. Inclusive, ela faz overclock no 5600X, faz overclock em qualquer APU, até mesmo na 5700G. Consegue fazer overclock nela. E você vai conseguir rodar em estoque Ryzen 7 3000 e 2000. Eu não recomendo essa placa para o 5800, não. A gente tem aqui na Kabum, essa placa-mãe das Rock aqui, cara, que é a B450 PRO4F 2.0. Quando a gente estuda essa placa, cara, é variante 2.0. Ela está aqui, ó. Essa placa tem um VRM de 6 fases, mas, porém, cara, é uma placa bem parruda. Ela é uma placa para 100 amperes, né? E quando você estuda aqui na tabela 100 amperes, ela consegue operar em estoque o Ryzen 9 3900 e fazer overclock em Ryzen 7 3700X e 3800X. Então, o que vai acontecer? Essa placa aqui é uma placa bem interessante porque ela faz over em qualquer Ryzen 3, em qualquer Ryzen 5, em qualquer Ryzen 7, até a geração 3000. Ela faz over no 5600X com folga e ela vai operar em estoque o 5800X. Então, uma placa que ela vai operar em estoque o 5800X e o 3900X. Ela opera em estoque até o Ryzen 9 3900X ou Ryzen 7 5800X e faz over nos CPUs abaixo desse. Está 619, que é um preço interessante. É uma placa que não tem PCI blindado, é uma placa assim que ela não é uma placa com uma aparência tão premium, mas tem um VRM bem interessante, tá? Agora, a gente tem essa daqui, que é a B450 Gaming aqui na Kabum, o 624,90, né? A gente tem a mesma placa na terabyte por 599. Quando você compara, realmente, a terabyte está com preço mais agressivo, está com preço mais barato do mercado. Essa placa já tem um PCI express blindado, já é uma placa que já tem uma estrutura para suportar uma placa de vídeo triple fan mais pesada. Quando você estuda a B450M Gaming da Gigabyte, ela tem aqui 7 fases de VRM também. Só que ela é uma placa de 75 amperes. Por incrível que pareça, o VRM dessa placa é inferior à Pro 4F. Poxa, então se é inferior à Pro 4F, ela é melhor? É! Mais ou menos, porque essa placa aqui é melhor para suportar a placa de vídeo mais pesada triple fan, e não temos esse reforço na Pro 4F. Na verdade, toda a linha da Gigabyte que é a Pro 4 é mais voltada para trabalhos, para profissionais, entendeu? Para a linha gamer mesmo, essa placa aqui é mais interessante, porque ela tem um PCI aqui mais reforçado para a placa de vídeo. Então, essa placa aqui, ela é uma placa para você rodar em estoque 5800X ou 3900X. Essa é a função dela. Agora, para jogar, para um cara que só vai jogar e tal, essa placa aqui é mais interessante pelo reforço de PCI express que você tem dela. Ela vai rodar, ela vai conseguir fazer overclock em qualquer Ryzen 5, inclusive no 5600X ela faz overclock. Vai rodar em estoque Ryzen 7 da geração 3000 para trás. A gente não recomenda colocar 5800X nela. Então, resumindo para você, se você vai colocar o 5600X e uma placa de vídeo triple fan, essa placa vai ser melhor do que você investir em uma Pro 4F. O que só faz sentido para o cara que vai colocar o 5800X e precisa de uma placa mais barata para ele. É a função da Pro 4F. Agora, para 5600X e uma placa de vídeo triple fan, essa Gigabyte Gaming aqui é melhor, tá? Porque ela tem uma estrutura mais reforçada para suportar a placa de vídeo. A gente tem alguns teclados aqui mecânicos na promoção aqui na Terabyte. Você tem o Kumara um por R$229. O Switch Blue. O pessoal fala que ele é muito bom para games, tá? Eu entendo um pouco de teclado. Estou estudando, estou aprendendo junto com vocês. Peço o pessoal para se autoajudar. O que eu observo é que o Kumara, o pessoal gosta muito do produto. Fala que ele é muito bom com relação a custo-benefício. A gente tem aqui também o Mitra. Saindo por R$299. O Mitra, ele está um pouco mais caro, mas ele tem aqui a questão do teclado numérico. Uma coisa que o Kumara já não tem. Ele é mais compacto. E você vai ter também o Kala também. Esse aqui já é o Switch Red. Pelo que o pessoal me falou, o Switch azul é melhor do que o Red. O Red é mais para digitar, o azul é mais para jogar. O que eu fiquei sabendo, tá, gente? Então, está aí para vocês sondarem. A gente tem essa placa aqui na Santular Móveis e Eletro. É 1660 Super, o 2879. Cara, eu sondei esse CNPJ. Quando a gente sonda esse CNPJ, olha só o CNPJ. Aqui, nessa atividade aqui, eles não podem vender produtos de informática e nem de comunicação. Está vendo? Não podem. Eles são proibidos de vender placa de vídeo, qualquer outro artigo de informática. Eu não tenho segurança de indicar essa empresa por conta disso. O CNPJ dela não permite ela vender essa placa de vídeo. Está muito estranho. Então, não comprem a minha recomendação, porque legalmente ela não poderia estar vendendo. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Promoção de placa de vídeo, hoje à tarde, por volta de 15h e 16h comigo aqui. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Até a próxima.